Opa, então, isso aqui é um aviso rápido, então vou ser breve. Eu quero agradecer aos 600 inscritos, valeu mesmo. E eu quero rumo ao mili, mil, próximo ano. Bom, a dublagem a seguir é o Tiber Revengers, que tem 24 episódios. Se vocês quiserem uma continuação, dá like. Então, bora pro vídeo. Aí, Taquimich, solta o verbo aí, pode falar. Tu é meu parça, ou do quenzinho? É o quê? Tiber Revengers. Ué, por que você tá falando isso do nada? O assunto já não tinha acabado. É, porque agora já é outra parada, entendeu? Então, já pode dizendo que já me escolheu, né? O Taquimich é o meu parça, morô? Ah, ele é meu, parça? Eita, lasqueira, calma, gente. Mike, Draken, se acalme. Cala a boca, Taquimich. Já calei. É, parece que vamos ter que resolver isso como antigamente. É isso aí, eu vou te arrebentar inteiro. Aí, galera, calma, calma aí. Toma essa, quenzinho. Mike, seu idiota. Agora já deu, chega. Jog, quer, empurro. Ah, droga. Toma, Mike. Caramba. Fechou, Taquimich é o meu truta. Tá decidido. Bora sair daqui agora. É, calma só um pouquinho, Draken. Isso não vai ser resolvido tão fácil assim. Ah. Você acha a mesma coisa tão importante assim? Seria resolvido com a merda de um jovem porro? É que, meio que foi possível. Cala a boca. Não, não. Claro que não. Quinzinho. Tu vai ficar sequelado. Ah, eu vou te bater tanto. Você não vai mais conseguir andar depois. Agora que fodeu. Escolhe um lado. Parem agora. Jireita. Ah. Jireita, 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 Jireita. Jireita, 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 Jireita. Jireita. Jireita, 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 Jireita. Jireita, 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 Jireita. Obrigado.